Essa oportunidade que Deus nos dá para cultuá-lo e receber o vocal Moriá. É uma bênção de Deus para a nossa vida, ouvir essas verdades eternas cantadas, entoadas aqui ao nome santo do nosso Senhor. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. No capítulo 18, segundo o livro do profeta Daniel, capítulo 18. Segundo Samuel. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 18. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vou ler alguns textos, alguns versículos. Quero que você preste atenção que o desfecho do capítulo 17 termina falando qual era o quadro da situação de Davi. Os seus homens, eles estão famintos, estão cansados, estão sedentos. Mas Davi ainda não perdeu a capacidade de organizar, de liderar, embora ele já seja velho, já seja idoso aqui, está cansado. Mas ele ainda consegue liderar, organizar o exército dentro desse quadro bastante difícil, sombrio, para ele e para os seus homens. E dentro dessa organização, porque está no encalço dele Absalão e os seus homens, homens que Absalão acabou capturando o coração desses homens, e ele quer usurpar o trono do pai. Nesse contexto, embora Davi dê ordem aos seus homens, mas ele também dá uma ordem, que eu passo a ler com vocês, que está no versículo 5, que diz assim, Deu ordem o rei a Joab, a Abzai, a Itai, dizendo, Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo, todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. E assim esses homens saem para o combate, para o campo, e eles enfrentam os soldados que estão com Absalão. E Absalão, numa desventura, está registrada a partir do versículo 9, diz assim o texto, E aí diz o texto que um homem viu esse homem ali, mas não teve coragem, porque tinha o eco da voz do rei, que dizia, olha, não matai o jovem, trate o jovem com brandura. E ele comunica a Joab, e Joab está com o coração bastante azedo, por conta de tudo que está vivenciando, sendo perseguido, e Joab não pensa duas vezes, mata o filho do rei. E a partir do versículo 19, então, nós temos o desfecho, alguém precisa comunicar ao rei o fato. E diz então que um homem muito amado, filho do sacerdote, Zadok, um homem corredor, que tinha essa experiência de comunicar as boas novas, se apresenta para comunicar ao rei, e está escrito assim, Então disse Aimaaz, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joab lhe disse, Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joab ao Etíope, Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joab e correu. Prosseguiu Aimaaz, filho de Zadok, e disse a Joab, Seja o que for, deixa-me também correr após o Etíope. Disse Joab, Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimaaz, correrei. Então Joab lhe disse, Corre. Aimaaz correu pelo caminho da planície e passou o Etíope. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu, Se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse, Eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei, Também este traz boas novas. Disse mais a sentinela, Veja o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaaz, filho de Zadok. Então disse o rei, Este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaaz e disse ao rei, Paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, Bendito seja o senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei, Vai bem, o jovem Abissalão? Respondeu, Aimaaz, Vi um grande alvoroço, Quando Joabe mandou o teu servo, Ó rei, Porém não sei o que era. Disse o rei, Põe-te ao lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Chegou o Eutíope e disse, Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei ao Eutíope, Vai bem, o jovem Abissalão? Respondeu o Eutíope, Seja como aquele os inimigos do rei, meu senhor, E todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente, Como ouvido, Subiu a sala que estava por cima da porta E chorou, E andando dizia, Meu filho Abissalão, Meu filho, Meu filho Abissalão, Quem me dera que eu morrera por ti, Abissalão, Meu filho, Meu filho, Diz a palavra de Deus. Tarde demais para chorar É o tema da nossa mensagem nessa noite. Tarde demais para chorar. Quando nós iniciamos a leitura deste livro, deste segundo livro do profeta Samuel, nós vamos constatar que do capítulo 1º até o capítulo de número 10, nós vemos que os inimigos de Davi são inimigos externos. E esses inimigos, Davi os enfrenta e Davi os vence pela graça de Deus a todos eles. Quando nós chegamos no capítulo 11, capítulo 12, o inimigo de Davi não são os inimigos internos. O inimigo de Davi é a sua própria natureza. Ele cobiça uma mulher, ele vê uma mulher despida, ele deseja aquela mulher e ele é vencido pela sua própria natureza e ele sucumbe diante dos seus próprios desejos sexuais e Davi tem uma derrota trágica. Isso vai trazer consequências terríveis. Quando nós lemos o capítulo 13 até o capítulo 18, neste final aqui que nós lemos, nós vemos que agora as batalhas de Davi, os inimigos de Davi, se tornam os seus próprios familiares e de modo particular o seu próprio filho. E é uma situação bastante complexa de lidar, de tratar, e nós vamos ver não todos os detalhes que são inúmeros e são passagens com muita riqueza, mas nós vamos perceber e vamos extrair algumas lições deste episódio, deste desfecho, dessa vitória, que nós poderíamos dizer quando uma vitória é uma vitória amarga, uma vitória amarga, especialmente porque ele é pai. A primeira vez que eu li esse texto em que eu avancei nessa leitura desde o início do capítulo 13 que eu cheguei nessa desfecho final do capítulo 18, eu não pude me conter e quase todas as vezes que eu leio, meu coração se quebranta ainda diante desse fato que eu imagino a situação deste homem, deste homem que é pai, e deste lamento, deste homem que anda de cá para lá e chorando e pronunciando meu filho, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, meu filho, meu filho, Absalão. E nós vamos perceber, meus irmãos, assim diz um teólogo americano chamado Charles Swindon, que são dois os problemas ou as dificuldades que uma família pode enfrentar. ele diz que são as dificuldades exteriores e as dificuldades interiores. Me parece que nós temos mais habilidade de lidarmos com as dificuldades exteriores. Nós nos preparamos e parece-me que nós alcançamos êxito nesse aspecto mais externo. Mas quando as dificuldades são dificuldades interiores que estão alojadas dentro da nossa própria casa, no nosso convívio familiar, parece-me que às vezes nós não temos muito tato, muita habilidade para lidar com essas situações. Às vezes nós podemos usar um elemento em que nós somos levados para um aspecto mais rigorista, com mais dureza, e às vezes nós corremos o risco de, nesse contexto, sermos omissos e não tratarmos aquelas questões que precisam ser tratadas. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, e eu gostaria que você prestasse atenção, se você depois, de modo mais vagaroso, mais atento, puder fazer a leitura, a partir do capítulo 13, nós vamos perceber que pequenas coisas que acontecem dentro da família podem fazer com que a família fracasse, podem fazer com que a família seja derrotada e experimente algumas tragédias irreparáveis. Não são as grandes coisas que às vezes afetam uma família, aquelas coisas que fazem muito barulho. Às vezes são aquelas coisas sorrateiras que estão ali no anonimato camufladas e, de repente, elas podem florescer e isso pode trazer tragédia ou culminar ou resultar em tragédias terríveis para uma família. Tudo começa com uma questão de sentimento, de sentimento maligno. O texto vai dizer no capítulo 13 que Aminon, o filho primogênito de Davi, ele abriga no seu coração uma paixão doentia pela sua própria irmã, uma mulher bonita, diz a Bíblia, formosa, que é irmã de Abissalão. E ele fica doente, ele emagrece e a sua situação física e emocional se torna visível dentro daquele contexto e ele tem um primo, um sujeito que é maligno, diríamos que é um filho de Bilial, o sujeito é astuto e ele percebendo aquela situação se aproxima de Aminon, pergunta o que está acontecendo, por que ele está emagrecendo daquele jeito e ele descortina o coração para o seu primo e o seu primo diz, olha, mas isso aí, parafraseando o texto, é fácil de resolver, peça ao rei para enviar a princesa Tamar, para ela fazer uma comida para você e das mãos dela você comerá e ele então diz para o rei diz para Davi que ele então estaria disposto a comer uma comida que fosse preparada pela irmã a irmã inocente e impelida movida pela ordem do pai que além de pai é o rei de Israel atende ao pedido obedece o pai e ela não sabe que está indo para uma armadilha que aquele homem planejou com os auxílios também do seu primo aquela situação que vai culminar com uma tragédia na família real aquela moça prepara o bolo e à medida que ela prepara ele observa a moça como uma jarará com uma cascavel esperando o momento para dar o bote depois que ela prepara então e que fala que já está preparado o bolo ele diz pede os seus empregados para que saiam e pede a ela para que ela entre na câmera no quarto privado dele com o alimento e ela entra e ali então ele executa o seu plano investe contra ela ela tenta dissuadir dizendo que aquilo é loucura que não se faz aquilo em Israel que ele deve empreender uma tentativa de conversar com o rei quem sabe o rei daria a própria irmã muito embora fosse uma relação incestuosa mas ele não escuta porque ele está vencido pela paixão e paixão é algo doentio meus irmãos paixão já disse alguém que é semelhante a uma égua no cio algo incontrolável e ele então diz o texto no uso da sua força violenta a sua irmã trazendo sobre ela uma humilhação terrível e como se não bastasse a humilhação da utilização da força daquilo que ele realizou diz a bíblia que após ele realizar praticar aquela violência aquele cenário vil maligno sombrio dentro daquele lugar da sua própria casa ele chama os seus empregados ela está vestida com vestes talares uma túnica talar que era sinal da realeza os seus empregados ignoram aquilo expulsam a princesa e fecham a porta sobre ela e ela sai na rua chorando com as vestes rasgadas com cinza na cabeça e ela encontra com seu irmão Absalão e ao encontrar com Absalão parece-me o texto não é preciso mas me parece que Absalão tinha um certo conhecimento dessa situação doentia do irmão e ele então até conversa com ela e acolhe a sua irmã e a partir disso diz a Bíblia que Absalão fica em silêncio como que aguardando ou guardando aquele sentimento de vingança em seu próprio coração e aquilo vai ganhando força porque o tempo não elimina isso é bom que você entenda isso o tempo não elimina ressentimento o tempo não elimina ódio se enganam aquelas pessoas que pensam vamos deixar passar o tempo o tempo resolverá o tempo não resolve essas questões e ele então de modo maligno começa a tramar planejar o assassinato do seu irmão e dentro desse contexto parece-me que essa iniciativa de Absalão tem a ver com a omissão do rei porque se você olhar o capítulo de número 13 deste livro você vai perceber que Davi recebe a notícia ele é informado do acontecimento e diz o texto do versículo 1 que ouvindo o rei Davi todas essas coisas muito se lhe acendeu a ira Davi fica furioso fica irado mas ele não faz nada ele não disciplina o filho ele deixa a coisa correr ele tem ali aquele momento metaforicamente metaforicamente falando como um vulcão que eclote mas ele não toma nenhuma iniciativa e fica assim Salomão vê tudo isso acontecendo ou Absalão melhor dizendo e ele essa situação letárgica de Davi faz com que esse filho fique cada vez com o coração mais azedo e mais desejoso de praticar a vingança ou diríamos a de fazer a justiça com as próprias mãos certa feita Abissalão então diz olha chegou o tempo da tosquia e era um tempo então que chamava os familiares os irmãos o rei e ele oferecia aquele que estava esse empresário então convidava os irmãos para participar também de um banquete nesse momento e ele convida manda o convite para o pai e o pai diz me parece que ele percebe que o pai não vai aceitar o pai inclusive diz que não queria ser pesado a ele e ele então aproveita disso já está tudo planejado na sua mente e ele só vai articular ali os homens ou orientar os homens que irão participar deste episódio trágico no seio da família real e ele diz permita então que os meus irmãos venham mas ele tem como alvo específico Aminon e aí ele é específico e Aminon também então o rei permite e depois que eles já tomaram bastante vinho que Aminon já não está no controle da situação já está sob o efeito do álcool Absalão então já tinha dado ordem aos seus homens e os seus homens atacam o seu irmão assassina seus irmãos seus outros irmãos saem correndo e alguém corre na frente e diz ao rei que todos os filhos do rei foram mortos pela espada de Absalão se bem que o meio primo sabe ele fala olha já se dava pra ver fique tranquilo rei que não morreram todos os filhos apenas um só Aminon porque isso já estava estampado nessa situação nessa circunstância já se via isso nos olhos e na feição de Absalão como que dizendo que só o rei não via o que estava para acontecer e finalmente os filhos chegam e se constata que realmente não morreram todos os filhos apenas Aminon apenas não para minimizar diante do quadro dos muitos filhos tinha morrido aquele que havia violentado Tamar nós vemos meus irmãos que nesse contexto Davi omisso Davi é uma espécie de um pai alguém já disse que do ponto de vista paterno Davi foi muito mais frágil do que Saúl algumas pessoas dizem que Saúl no exercício da sua paternidade foi muito melhor do que Davi muito embora você não deva e você não pode esquecer que todas essas tragédias tem a ver com a disciplina de Deus por conta daquele adultério com Bate-seba porque Deus falou olha nunca mais Davi a espada se apartará da tua casa mas isso não isenta os homens os chefes de família ou quem quer que seja no contexto em que ocorrem essas coisas no relacionamento familiar de tomar a iniciativa para resolver as questões Davi não tomou iniciativa ele devia ter tomado uma decisão enérgica logo no início disciplinado Aminon e ele não fez ele trata a situação e deixa as coisas correrem sem que pudesse portanto disciplinar aquele homem se nós fôssemos classificar esta família família real família mais importante na história da redenção a família de Davi Davi o descendente de Davi o herdeiro do trono nós diríamos que essa família se fôssemos usar um conceito da psicologia moderna diríamos que aqui temos um quadro de uma família desfuncional desestruturada uma família que está à mercê da sua própria sorte não é qualquer família preste atenção nisso é uma família da aliança é gente de Deus gente que serve a Deus que enfrentam também esses percalços às vezes ocorre às vezes se instala no contexto de gente crente essas tragédias aqui o homem mais importante de Israel está enfrentando uma situação trágica e que ele perdeu o controle e o domínio e isso vai ter um custo já teve e terá outros desdobramentos que serão terríveis para a vivência dessa família e a pergunta que nós precisamos fazer então para aprendermos com essa com essa história é quando é tarde demais para chorar quando é tarde demais para chorar eu queria que você voltasse para o capítulo 13 para nós encontrarmos a resposta e a primeira lição que nós aprendemos é tarde demais para chorar quando o perdão é sonegado é tarde demais para chorar quando o perdão é sonegado voltes para o capítulo de número 13 deste livro e eu chamo a sua atenção para o versículo de número 36 ao versículo de número 39 diz assim mas acabara de falar chegavam os filhos do rei e levantando a voz choraram também o rei e todos os seus servos choraram amargamente Absalão porém fugiu e se foi a Talmai filho de Amiúde rei de Jesus e Davi planteava a seu filho todos os dias assim Absalão fugiu indo para Jesus onde teve onde esteve três anos então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão porque já se tinha consolado acerca de Aminon que era morto diz o texto quando é tarde demais para chorar quando o perdão é sonegado o que nós vamos ver que após a morte de Aminon que dentro desse contexto trágico de muita dor de muitas lágrimas por parte dos filhos do próprio rei e do povo de Israel de ver essa situação calamitosa o texto vai dizer que Absalão tinha tudo planejado e ele fugiu foi buscar exílio na casa do seu avô materno nessa região onde é mencionado o texto mas o texto vai fazer menção que durante algum tempo Davi perseguiu Absalão que ele empreendeu que ele chamou os seus homens e o seu exército e passou a perseguir o seu próprio filho e aqui meus irmãos nós vamos perceber que esta esta empreitada este empreendimento militar só foi interrompido por causa da superação quando Davi depois de três anos depois desse longo período de tempo ele então está consolado como que conformado com a perda ele interrompe a perseguição e eu particularmente não acredito que a perseguição de Davi durante esse tempo em que ele empreendeu em que ele avançou e sem êxito nessa tentativa de capturar o seu próprio filho eu não acredito que ele queria trazer um corretivo apenas uma disciplina para o filho eu penso que se Davi durante esse período de fúria dessas perdas que já vão se somando se ele conseguisse apanhar Absalão nesse contexto ele não ia apenas discipliná-lo provavelmente a disciplina iria culminar com a morte de Absalão mas depois desse tempo já vencido esse homem portanto interrompe isso e perseguiu seu filho homicida o que nós vamos perceber no entanto é que Davi dentro desse exercício paterno e real este homem não tem espaço no coração para perdoar o seu próprio filho ele não tem uma disposição para acolher o seu filho e para promover uma reconciliação ele intenta e durante o tempo que ele intentou se ele conseguisse apanhá-lo certamente ele iria executar o seu próprio filho diante daquele quadro daquilo que ele está vivendo o que nós vamos perceber e o que você precisa perceber dentro dessa nossa esfera relacional familiar é que quando não existe espaço para nos perdoarmos nessa esfera da nossa relação familiar isso pode acabar muito mal porque Davi ele não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra ele não consegue nem admoestar nem exercer uma disciplina paterna mas ele também não tem espaço nem disposição no coração para perdoar o faltoso muito embora a falta fosse gravíssima mas ele parece-me que faz parte dessa personalidade Davi nesse contexto de família ele não faz nenhuma coisa nem outra e ele portanto não consegue liberar o perdão não consegue ter espaço nem disposição em seu coração para promover ou investir numa esfera que vai trazer uma restauração que vai aplacar o coração do filho e também o coração o seu próprio coração ele não concede perdão e quando não se existe perdão as tragédias podem se instalar na família coisas que começaram pequenas mas que vão se somando que vão ganhando força que vão ganhando saindo do aspecto abstrato e ganhando o aspecto da concretude de modo que isso começa a ser visível palpável pode-se notar que a esfera e que o contexto não está bem mas Davi não perdoa e só interrompe a perseguição por outros motivos o seu coração está ainda ressentido ele nem disciplina e nem perdoa se você protelar o perdão no contexto da sua família eu posso lhe garantir a luz da bíblia que mais tarde você corre o risco de enfrentar algumas tragédias quanto mais tempo você demora quanto mais tempo você deixa dentro desse curso que Deus nos deu de vida na nossa própria história dentro das mágoas que acontecem dentro dos ressentimentos que se alojam quanto mais tempo você protelar pior será e mais tarde você corre o risco correrá o risco de chorar tarde demais de chorar talvez por conta da culpa de uma coisa que você podia ter feito durante um tempo oportuno e você não fez David tem oportunidades elas estão diante dele ele pode usar o mecanismo da disciplina não faz se não fez use o mecanismo do perdão ele também não fez e agora depois de algum tempo está este homem andando de um lado e para o outro chorando absalão absalão meu filho meu filho absalão quem me dera morrer no teu lugar meu filho meu filho absalão tarde demais para chorar ah eu imagino meus irmãos que por ocasião de velórios de culto fúnebre muitas pessoas choram não por conta da ausência da separação mas porque o coração durante a existência não teve nem disposição nem espaço para perdoar e agora é tarde demais tarde demais para chorar quando é tarde demais para chorar em segundo lugar quando a indiferença impede o recomeço quando a indiferença impede o recomeço capítulo 14 versículo 21 a 24 deste livro chama a sua atenção para que você acompanhe a leitura diz o texto aí no versículo de número 21 do capítulo 14 que então o rei disse a joabe atendi ao teu pedido vai pois e traze o jovem absalão inclinando-se joabe prostrou-se em terra abençoou o rei e disse hoje reconheço que achei mercê diante de ti ó rei meu senhor porque o rei fez segunda a palavra do teu ser levantou-se joabe foi a jesu trouxe abissalão a jerusalém lembre-se que tinha três anos que ele estava lá diz o texto no versículo 24 disse o rei torne para a casa e não veja a minha face tornou pois abissalão para a sua casa e não viu a face do rei três anos ele está exilado e que nós vamos perceber que este homem é reintroduzido de volta porque joabe dentro desse contexto percebendo que não é saudável manter essa situação ele então ele contrata uma mulher dá um roteiro como que dentro de um contexto em que ela vai encenar e ela encena muito bem ela tem uma maestria para contar a parábola que joabe deu para ela e ela cria esse cenário e ela articula e ela interpreta muito bem ela incorpora ali aquele personagem e aquela parábola confronta davi e davi é dissuadido e ele percebe lá pelas tantas que aquela aquela peça que aquela mulher está apresentando não deve ser dela ele começa ele é um homem que atenta para esse detalhe ele tem uma sensibilidade nesse momento e pergunta e ela é franca diz que foi por instrução de joabe davi então se rende e então autoriza a trazer o jovem depois desse tempo todo de três anos o jovem é permitido joabe não perde tempo vai até o local onde ele está exilado e traz esse moço e quando ele é introduzido em jerusalém davi deixa claro que ele está permitindo o retorno do filho e há três anos não se vê mas que não há disposição para ver a face dele o que nós vemos portanto nesse contexto em que o rei proíbe terminantemente torne para a casa a sua casa e não veja a minha face o que nós vemos aqui é uma postura do rei de indiferença não tem nada mais terrível meus irmãos do que indiferença eu não sei se você nos seus relacionamentos quer familiares ou em outros aspectos no trabalho não sei se você já conviveu com gente que te trata com indiferença com frieza e o coração está gelado frio é desse jeito é com esse espírito que Davi autoriza o regresso do jovem que deixa um exílio e passa agora a viver no exílio domiciliar sem permissão para ver a face do rei o coração de Davi está como uma câmera de frigorífico e ele portanto assume e é assim que ele toca sua vida é assim que ele continua governando é assim que ele continua exercendo a administração da sua casa dos seus empregados com essa postura de indiferença de um modo cruel de tratar aquele que precisa de perdão e não conseguindo conviver ou lidar com essa situação absalão manda ou pede a joabe uma duas três vezes para que consiga mediar essa situação e você vai perceber no capítulo de número 14 versículo 18 que tendo ficado absalão dois anos em jerusalém e sem ver a face do rei então some aí três anos no exílio depois de três anos ele regressa ele está dois anos somando portanto cinco anos cinco anos ele retorna ele é introduzido a a distância geográfica é encurtada mas ele não tem acesso ao coração do pai ele está perto fisicamente relativamente perto mas não está perto afetivamente ele tem casa para morar mas não tem o coração do pai ou o abraço do pai os braços do pai para abraçá-lo para envolvê-lo e portanto não tendo a anuência do pedido de Joab ele tem uma estratégia ele tem Joab tem uma roça uma plantação próxima da dele e ele fala bom eu estou pedindo socorro estou pedindo ajuda ninguém me atende ninguém acolhe o meu pleito ele então coloca fogo pede os seus homens para que coloquem fogo na roça de Joab e finalmente Joab resolve atendê-lo porque diante do prejuízo econômico aí é preciso parar tudo para ouvir as vozes dos outros alguma coisa em um outro contexto num outro cenário de natureza diferente como o nosso a crise está aí mas os sinais estão dizendo para aqueles que tem a liderança a federal mas eles não atentam não escutam e de repente alguém não lança fogo propriamente mas as pessoas deixam de ter gasolina e tem uma série de coisas aí todo mundo para para ouvir as vozes da sociedade não entra no mérito se é certo se é errado mas aí para-se para ouvir quando Joab percebe que ele está no prejuízo ele vai até Absalão e aí Absalão fala para ele versículo 32 respondeu Absalão a Joab mandei chamar-te dizendo vem cá para que me envie ao rei e dizer-lhe para que vim de Jessu qual a razão de me trazer de volta para me manter preso que benefício tem isso a ideia é mais ou menos essa melhor me fora estar ainda lá seria melhor para mim ter permanecido lá na casa dos meus avós agora pois quero ver a face do rei se há em mim alguma culpa que me mate Absalão está dizendo o seguinte olha eu prefiro morrer do que viver com esse tratamento de diferença com esse tratamento que não resulta em nada que não veja afeição que não veja o amor para mim é melhor a morte eu estou aqui e se o rei percebe que precisa executar-me que execute mas para mim não dá mais para viver desse modo isso é terrível meus irmãos o que nós vemos aqui é que nessa ação nessa nessa ação de Davi por meio tendo o Joab como instrumento para trazer o jovem de volta é que existe um tipo de permita-me usar essa expressão um tipo de reconciliação parcial pode trazer tudo bem mas não quero nem ver a face dele você já viu gente assim já escutou gente assim está perdoado não tem nada contra você mas olha que você não fique mais no meu caminho por favor bastante distância meu coração pastor meu coração está totalmente em paz eu ódio está completamente perdoado mas olha não quero ver mais nem pintado de ouro isso é reconciliação parcial talvez você já fez isso talvez você já escutou história assim talvez na sua casa você já tem enfrentado ou já enfrentou ou tem enfrentado hoje esse tipo de indiferença está tudo bem todo mundo debaixo do mesmo teto mas não tem abraço não tem beijo não tem perdão não tem verdadeiramente reconciliação não tem perdão pleno agora imagine se nós fôssemos assim ou se Deus fosse agir assim conosco olha está tudo perdoado a obra que meu filho realizou perdoou vocês plenamente mas olha nada de proximidade comigo você já pensou se Deus fosse tratar assim não Deus além de nos dar perdão pleno perdão imerecido que nós não tínhamos não merecíamos não merecemos jamais mereceremos não tínhamos condição de resolver Deus não só perdoa Deus traz para uma relação de proximidade em Jesus Cristo nós somos verdadeiramente reconciliados em Jesus Cristo nós não apenas recebemos o perdão a bênção da justificação mas nós somos inseridos numa relação de filhos com Deus mas Davi não tem espaço para isso o coração dele está fechado a indiferença está instalada e ele trata de modo vil e cruel o seu filho e agora depois de muito tempo está ele andando de um lado e para o outro meu filho Abissalão Abissalão meu filho quem me dera morrer por ti meu filho Abissalão tarde demais para chorar tarde demais para chorar em terceiro lugar nós vemos que é tarde demais para chorar quando o problema grave é resolvido de modo mecânico quando é resolvido de modo mecânico e nós podemos ver isso nos versículos 28 a 32 mas nós já lemos dois destes versículos o que eu quero que você perceba no capítulo 14 28 a 33 deste livro é que Davi em momento nenhum tomou iniciativa de trazer o filho não parte dele é preciso de um outro agente externo que avalie o cenário e perceba que aquilo não é bom que aquilo não é saudável para a partir disso criar uma situação mas isso tudo é mecânico funciona como uma máquina por quê? porque o coração de Davi não tem essas disposições afetivas paternas de amor com disposição para acolher a coisa é pré-fabricada há uma encenação e ele portanto não empreende nenhuma ação legítima que parta dele mesmo é sempre o outro tentando resolver nessa esfera do contexto familiar irmãos em que os problemas acontecem as tensões aparecem às vezes nós planejamos nós fazemos com que elas sujam e às vezes elas sujam mesmo elas aparecem sem que nós sejamos agentes delas para que elas sujam nós não podemos tratar essas questões de modo mecânico ficar aguardando o outro tentar resolver o nosso problema familiar é preciso tomar uma medida é preciso assumir uma postura é preciso empreender algumas ações de você ou por parte do outro que está nessa relação contenciosa de crise de briga de ódio que precisa haver reparamento não se trata irmãos de um probleminha que está instalado na família do rei é um problema grave mas davi lida e deixa as coisas transcorrerem de modo mecânico não há um óleo na engrenagem dessa relação para azeitar lubrificar as ações que serão necessárias e por conta disso a coisa vai piorando o quadro vai se agravando a ponto de depois desse tempo todo este homem então nós não estamos aqui defendendo a empreitada a ação de abissalão mas depois desse tempo todo percebendo que isso não é resolvido ele empreende uma ação numa tentativa vil de usurpar o trono do rei declara guerra ao pai persegue ao pai persegue os homens de israel seus irmãos está disposto a matar e a fazer o que for necessário para usurpar o trono do rei porque essas questões não foram tratadas você não pode deixar com que as pessoas tentem resolver os problemas da sua casa você pode até receber um conselho você pode até receber um auxílio mas você precisa tomar iniciativa legítima movido por aquilo que a escritura ensina por aquilo que você sabe da obra que o salvador realizou em nosso favor que se torna a base da nossa ação para nos perdoarmos mutuamente mas Davi não dá espaço e o que Absalão está dizendo olha ser mantido nessa prisão emocional eu não quero eu prefiro morrer eu não quero mais esse tipo de relacionamento essa existência para mim perder o sentido e agora depois de muitos anos nós encontramos esse pai andando de um lado para o outro chorando e se lamentando Absalão meu filho Absalão meu filho Absalão quem me dera morrer por ti Absalão meu filho Absalão tarde demais para chorar e eu queria caminhar para finalizar aqui com você nessa noite o que nós vemos aqui irmãos e o que nós precisamos aprender nesse registro é que existem perdas que são irreparáveis mas não porque não havia uma solução para que o quadro fosse mudado é porque o exercício da responsabilidade não foi feito é porque as pessoas ignoraram aquilo que estava diante delas aquilo que elas deviam fazer e portanto uma vez que elas não fizeram uma vez que elas não empreenderam agora pode ser tarde demais talvez você veio aqui o pastor não sabe o conselho da igreja não sabe os oficiais da igreja não sabem a liderança não sabe mas tem uma crise que está instalada na sua casa já há muito tempo os ressentimentos foram abrigados nesse recipiente que é o seu coração isso tem ganhado força e com quanto vocês estejam debaixo do mesmo teto mas a guerra já está declarada porque o perdão não foi concedido porque não há disposição para reparar para se perdoar para liberar o outro para que a cura venha e talvez se você insistir se você manter essa situação talvez chegará um tempo em que você vai chorar em que você vai se lamentar mas é tarde demais o seu coração ficará doente pelo resto da sua existência porque você não tomou uma decisão que era sua porque você decidiu protelar você pensou que o tempo fosse curar que o tempo fosse mudar a realidade da sua família mas o tempo não muda isso é preciso agir é preciso olhar nos olhos é preciso verbalizar o perdão para o outro mas Davi jamais fez isso agora chora mas é tarde demais quem sabe Davi desejou abraçar a Bissalão durante aqueles anos mas agora não dá mais para abraçar o problema da indiferença talvez você além de não perdoar você trata com indiferença o seu cônjuge talvez você trata com indiferença os seus filhos talvez você filho trata com indiferença o seu pai e isso é ruim isso é mal isso é pecaminoso está na hora de você tomar uma decisão hoje agora de não iniciar essa semana mas nessa situação nessa prisão emocional de doenças que daqui a pouco se tornam patologias atrapalhando o seu relacionamento e consequentemente o seu relacionamento com Deus Davi teve as oportunidades mas ele não repara Davi tem um coração ressentido ele é um homem crente mas ele está sujeito também a abrigar esses sentimentos em seu próprio coração e a questão é você está disposto a resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua família ou você vai assumir e permanecer nessa condição letárgica desse tipo de coma espiritual sem empreender uma ação necessária para que repare para que promova uma restauração plena se você insistir pode ser que amanhã seja tarde demais para chorar e quem sabe você vai dizer naquele dia minha mulher minha mulher ah minha mulher tarde demais ou quem sabe a mulher vai dizer ah meu marido meu marido ah meu marido tarde demais ou quem sabe você pai vai dizer ah meu filho como ele foi cedo demais ah meu filho mas você não perdoou seu filho tarde demais talvez você filho por não compreender a ação do seu pai você vai chorar tarde demais meu pai meu pai tanto tempo nós tivemos e agora tarde demais libere o perdão reconcilie reconcilie de modo pleno o seu modelo não sou eu você não tem que andar nas pegadas de Davi você tem que andar é na trilha e no exemplo do nosso amado salvador porque diz a bíblia que aqueles que foram perdoados deve assim também perdoar como Cristo nos perdoou tome uma decisão no seu coração se a pessoa está longe de você vivendo em uma outra cidade ou talvez numa outra região do nosso estado ligue pra ela agite um horário com ela vá tomar um café com ela chore com ela mas acerte a situação na sua família e Deus haverá de restaurar sua alma e a alma do outro meu desejo é que Deus estimule o seu coração e te dê coragem pra você viver a plenitude de alegria que Deus tem para você eu convido você pra ouvir as canções que serão entoadas ainda pelo vocal Moriá enquanto isso você coloca a sua vida diante de Deus peça a Deus pra te dar coragem e força pra fazer aquilo que você precisa fazer e eu eu